Um provérbio bem antigo nos lembra que guerra visada não consegue matar ninguém. Mas, olha, o clima é de enfrentamento entre todos os poderes da República. A Câmara dos Deputados mandou avisar que vai bater de frente com o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. O todo poderoso imperador do Centrão, pelo menos por enquanto, o deputado Arthur Lira, resolveu partir para a briga com o governo federal com um pacotão de ameaças. Por entender que está sendo alvo de retaliação e perdendo o poder, vai priorizar as pautas da oposição. Além do projeto anti-invasão de terras, dos vetos de Lula ao fim das saídinhas, Outro recado é que poderá instalar de forma simultânea, de uma vez só, cinco CPIs que já estão aprovadas. Para variar, a intenção é apenas negociar para tirar algum tipo de vantagem. O que estamos falando é do Centrão. Até aí, nenhuma novidade, porque é assim mesmo que a coisa funciona lá em Brasília. Na visão de muita gente, o nome correto disso é chantagem. Mas a briga não para por aí. Tem um enfrentamento claro com o Supremo Tribunal Federal. A proposta dos políticos agora é criar um grupo de trabalho para mudar a Constituição e blindar os parlamentares das decisões da Corte Suprema do país. É a PEC para tratar das prerrogativas de foro privilegiado. E, é claro, criar uma barreira legal para evitar a prisão de parlamentares. Nenhum deles poderia ser preso sem autorização da Câmara ou do Senado. Que beleza, não é? E esse não é um país sério. A explicação é simples. Esses seres que se acham superiores ficaram revoltados porque perderam uma batalha recente. Não conseguiram tirar da cadeia um colega deles, acusado de mandar matar uma mulher negra, a vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro. E a briga dessa turma é uma só. Eles só querem garantir que se fizerem algo de errado, não irão parar atrás das grades.